O que é que Allah subhanahu wa ta'ala nos submete a provações? Por que que Allah subhanahu wa ta'ala nos submete a testes? Por que que Allah subhanahu wa ta'ala testou os seus enviados, aqueles que foram escolhidos por Allah? Passaram necessidades, passaram dificuldades, foram perseguidos, foram apedrejados. Por que que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que isso acontecesse? Um certo homem perguntou ao imã Moshafah, a rahmahullah ta'ala, disse, o crente muçulmano é estabelecido na boa ou ele é submetido a um teste? O imã Moshafah, a rahmahullah ta'ala, respondeu, nenhum crente muçulmano é estabelecido estar bem antes que ele seja submetido a um teste. As pessoas que você vê hoje provavelmente estão bem. As pessoas que você vê hoje provavelmente estão sossegadas. Mas se você voltar para o seu passado, às vezes nem tinham pão para comer. O carro que você vê hoje, ele andar dele, às vezes nem tinha esse carro, nem tinha casa. Passaram por situações que você ainda não viu. Nenhum homem estabelecido na face da terra estar bem, sentar e sentir-se que está tudo à sua volta bem antes de Allah submetê-la a um teste. As pessoas todas que você vai encontrar que sejam muçulmanas foram submetidas a um teste. Allah subhanahu wa ta'ala testou os seus mensageiros. E da mesma forma como Allah testou os seus mensageiros, Allah irá testar a nós. E Allah subhanahu wa ta'ala falou no sagrado Al-Qur'an. Se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse, teria ajudado eles contra os incrédulos. Allah não teria permitido o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sair de Macca para Madina. Allah não teria permitido o nosso querido e amado profeta de Allah, enfrentar os seus inimigos enquanto ele estava na posição de inferioridade, em termos humanos, em termos materiais. Allah não teria permitido, se ele quisesse, que as pessoas fossem dizimadas naquela batalha, ou fossem martirizadas naquela batalha. A ajuda de Allah aparecia e a vitória dos muçulmanos era declarada. Assim também aconteceu com Sayyidina Moussa, alayhi wa sallam. E esse tempo de espera, esse tempo de retardar a ajuda de Allah, subhanahu wa ta'ala, os mensageiros sentiam. Até que os mensageiros, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse, até que os mensageiros de Allah, sentiram-se, desesperados, e eles pensaram, que eles já foram desmentidos com os seus povos, quer dizer, passavam situações de teste, e eles diziam para o seu povo, Allah irá nos ajudar, Allah irá nos ajudar. E cada vez mais a ajuda de Allah retardava, cada vez mais, até eles achavam que esses homens vão abandonar Islam, esses homens vão desmentir a palavra de Allah, vão fugir esses. E nós hoje assistimos pessoas que fogem, não conseguem suportar, não conseguem ver o teste de Allah, acham que não estão num bom caminho. E aí procuram outras situações ou entram lá, e os mensageiros de Allah, quando sentiam isso nos seus seguidores, a ajuda de Allah está a demorar, e essa gente já está totalmente desesperada, e podem eles abandonar Islam, podem eles abandonar Allah, abandonar o caminho de Allah, abandonar aquilo que é a mensagem de Allah. E isso aconteceu com Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, o Bunul Khattab, radiallahu ta'ala, Sayyidina Umar nos disse para nós, Eu passei a minha vida a praticar certas boas ações, para que Allah me perdoasse, certas palavras que eu falei para o mensageiro de Allah, no momento da dificuldade. há pessoas que no momento da dificuldade, no momento de teste, vamos ver se palavras deles, a situação deles, tem a ver com a situação de Umar. Há pessoas que diz, Allah está zangado comigo, que Allah não olha para ele, Allah não escuta ele, Allah abandonou ele, ele pensa assim, e fala isso publicamente, fala para pessoas, que Allah me abandonou, Allah não olha para mim, Allah não me conhece, e essas palavras que ele está a proferir, provavelmente ele nem dá em conta no seu imãn, qual é o prejuízo que isso pode causar no seu imãn, palavras como essas, Sayyidina Umar, o Bunul Khattab, radiallahu ta'ala, passou a fazer jejum, passou a fazer caridade, passou a fazer solates, nas noites, para Allah lhe perdoar, palavras como essas, como é que foi proferido, o que é que Sayyidina Umar, Ibnul Khattab, radiallahu ta'ala, é o arda fez, hadith, consta no livro do imãn al-Bukhar, o mesmo hadith, consta no livro do imãn muslim, o mesmo hadith, o imãn al-Nasai, o mesmo hadith, na situação de Khudaibe, no tratado de Khudaibe, os musulmanos pretendiam entrar, vocês sabem que o profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, foi injustiçado, com aqueles corajitas, aqueles idólatras de Mecca, injustiçaram, perseguiram o nosso querido, e amado profeta de Allah, em todas as situações, e esse tratado de Khudaibe, foi mais uma prova, da injustiça, daqueles homens de Mecca, contra o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, injustiça, em cima de injustiça, sobre o Rasulullah, Sayyidina Umar, Ibn Khattab, foi ter com o mensageiro de Allah, e disse para ele, Ya Rasulullah, Alesta Nabi Allah Hakka, por acaso, não é o verdadeiro mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, Bala, é verdade que eu sou o mensageiro de Allah, Sayyidina Umar disse, Alasna alal haqq, wa hum alal batil, aqueles, que estão do outro lado, não estão na falsidade, e nós que estamos contigos, não estamos na verdade, Bala, é verdade, que nós estamos na verdade, e aqueles, estão na falsidade, Alasna, alaysa kade, katilana fin janna, wa katilahum fin nar, aqueles daquele lado, quando lutam, não vão para o fogo do inferno, e nós, quando lutamos ao teu lado, não vamos para o paraíso, e ele disse, é verdade, que a nossa causa, é por Allah, e nos dá o paraíso, a causa deles, não tem nada a ver com Allah, e vão para o inferno, seguida, Naumar disse, wa lima, nu otidaniyata fidinina, wa kadi haqqamallahu bainana, então, porque que, aceitamos, toda essa injustiça, no meio de nós, e Allah, já decretou o assunto, que nós estamos, no caminho certo, e eles, no caminho errado, porque que a gente, não acaba com isso, lutamos, ou fazemos qualquer coisa, seguida, Naumar, 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 Tenha certeza, toda situação, que você estiver, eu sou mensageiro de Allah, wa la asui, e non desobedeço Allah, wa hua na asuri, e Allah, ei meu apoiante, wa lan yudayu'uni abada, e jamais, irá nos abandonar, Sayyidina Umar, awalesta, kadu haddisuna, anna, senna dekulu bihi, wa natuf, por acaso, non nos falavas, que nós, iríamos entrar, em Makkah, iríamos fazer, Tawaf, profeta, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, wa hal haddastu, ka anna, katadadkulu l'an, por acaso, eu disse assim, que você vai entrar agora, disse, não, não disseste que vão entrar agora, quer dizer, eu te disse, que nós, amanhã, estamos em Makkah, foi isso que eu disse, disse, vamos entrar em Makkah, e vamos fazer Tawaf, eu disse, que vamos fazer hoje, não, não foi isso, então, o profeta, sallallahu alaihi, disse, tenha certeza, que vais entrar em Makkah, e vais fazer Tawaf, é bom ver, o valor de Sayyidina Abu Bakr, em relação a Sayyidina Umar, ninguém pode pôr Sayyidina Umar, acima de Sayyidina Abu Bakr, é nesta situação, que você vê, que Sayyidina Abu Bakr, aballahu arasula, Allah e o seu mensageiro, negam, que ninguém põe, Sayyidina Umar, acima de Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakr, não estává lá, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi, foi terco Umar, foi terco Sayyidina Abu Bakr, não estává, não viu a conversa dele, Sayyidina Abu Bakr, falou, a jemez, mas falá, o mensageiro de Allah, ele disse, para Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, depois de falar com Sayyidina Abu, o Rasulullah, foi terco Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, e o arda, disse, e é Aba Bakr, e o Aba Bakr, esse não é verdadeiramente, o mensageiro de Allah, disse, bala, mesmas palavras, do mensageiro de Allah, cópia, cópia, para você ver, que Sayyidina Abu Bakr, o seu nível é outro, Sayyidina Umar, perguntou-lhe, a lei, sayyidina Abu Bakr, a jemezina Abu Bakr, não é este homem, que está conosco, um verdadeiro enviado de Allah, disse, bala, sim, é isso mesmo, a lei, se morremos no combate, não vamos para o Janna, eles no inferno, sim, é isso mesmo, então, por que, estamos a aceitar injustiça, no meio de nós, há muitos muçulmanos, também que fazem isso, será que meu solat, não vale, será que meu zakat, não vale, será que meu imã, não vale, será que tudo o que eu faço, não vale, então, por que, que isso tudo, está a acontecer comigo, não é assim, não acontece, muçulmano, não faz isso, Seguidina Umar, por causa desse episódio, passou a vinda dela, fazer jejuns facultativos, estigfar, escutar bem, e nós falamos de qualquer maneira, às vezes, nem solat, nem nada, nem pedido de perdão, achamos que estamos a reclamar para Allah, Seguidina Abu Bakr, disse para o profeta, Seguidina Umar, Oh, Oh, Umar, Aquilo que o profeta disse, ele é o mensageiro de Allah, e ele não desobedece a Allah, e ele disse, por que ele nos falava, que nós iremos entrar em Magga, iremos fazer tawaf, Seguidina Abu Bakr, falou as mesmas palavras, por acaso, ele te falou, que você entraria hoje, não, não falou isso, então, a palavra importante, que Seguidina Abu Bakr, para Seguidina Umar, disse, Ayuhar Rajul, escutar bem, por que ele chamou, Ayuhar Rajul, sabe por que, eram amigos, conheciam o nome dele, mas aqui, ele usou o nome de Rajul, Homem, ou Homem, por que, porque a situação, tem a ver com a Akida, Akida, não tem a ver com tio, e o primo, não tem a ver com filho, no dia que tem o filho, contrariar a Akida, dele, de Allah, no dia que tem o familiar, contrariar a Akida, é permissível, você lhe dizer, Oh Homem, Oh Ser Humano, porque a Akida é para todo humano, não diga, Oh Meu Querido Filho, assim, Oh Meu Querido Filho, não, Oh Fulano, não, Oh Homem, você já, agora, já está passando os limites, Sayyidina Abu Bakr, disse para ele, Tenha atenção, siga o mensageiro de Allah, em tudo que ele te falar, pois ele está no caminho reto, ouviram bem, sigam o mensageiro de Allah, não contraria o mensageiro de Allah, mesmo tudo que ele for a vos dizer, saibam que é verdade, não chega um de achar que, não, por causa disso, Sayyidina Omar, ficou, na vida dele toda, arrependido, por causa dessas palavras, que ele falou, nos momentos difíceis, e nós nessas palavras, costumamos a falar, Allah não gosta de mim, Allah, você esqueceu, que o Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, hadith que consta, no livro do imãe muslim, hadith de Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala, anhu ardah, também o mesmo hadith, hadith de Sa'ad bin Abi Waqaz, o profeta, sallallahu alaihi sallam, disse, quando Allah ama a ti, te põe a testes, até você andar no mundo, sem ter nenhum pecado, Allah te submete a testes, quando Allah gosta de ti, até você andar nesta terra, sem nenhum pecado, por isso que aqueles outros, diziam, se Allah me testar, é melhor para mim, do que Allah me oferecer um presente, e nós dissemos o que? Nós queremos o bem, e não queremos o mal, não é isso? enquanto que o mal te dá responsabilidade, o bem, você tem que, se Allah te der o dinheiro, o que você faz? Allah te dá bem, as pessoas a sofrerem, você acha pouco, você diz, alhamdulillah, eu não morro fome, você vai responder por isso, alhamdulillah, eu não ando a pé, você vai responder por isso, alhamdulillah, eu tenho casa grande, você vai responder por isso, é uma grande responsabilidade, é para você pôr isso, no caminho de Allah, não é para você só sentar, dizer alhamdulillah, eu não morro não, por isso que os outros diziam, como seguido na uma, Allah me pôr na condição de balá, de teste, para mim é melhor do que Allah me oferecer, o que? Um presente dizer, está aqui, fica lá bem na vida, não é porque é mau, não é porque o que? É mau, mas aqueles sábios, aqueles piedosos, pediam mais balá, porque cada balá que entrasse no seu corpo, na sua vida era pecado que saía, então você não diga que Allah não gosta de ti, não diga que Allah te esqueceu, não diga que Allah não te ouve, Allah está a gostar de ti mais do que os outros, no dia de Qiyama, hadis de Rasulullah, pessoas vão levar faca, vão levar qualquer coisa, para se dar defeito, que não tiveram no Dunia, sabiam disso? no dia de Qiyama, por ver as pessoas, que suportaram balá no Dunia, a entrarem no Jannah, sem ajuste de conta, sem nada, pessoa que nunca sofreu nada, e Allah, que me dera se eu pelo menos perdesse a minha perna, e Allah, que me dera pelo menos se eu tivesse perdido o olho, e Allah, desejar isso, e você aqui no Dunia, está a dizer Allah, não gosta de mim, porque eu estou a sofrer, os outros estão na boa, ué, ué, por Allah, esteja se morreriz assim, maşallah, que Allah nos conceda cennete, inshaAllah, assalamu alaikum. e aí e aí e aí Tchau, tchau.